Olá pessoal, esse vídeo é só para poder mostrar um dos efeitos especiais sobre o qual eu já expliquei no segundo tutorial, no terceiro tutorial se não me engano, mas é um tutorial de zoom que muita gente tem me perguntado apesar de estar lá, eu não especifiquei exatamente como você faria o zoom em determinado ponto do vídeo, só mostrei que existia essa edição de vídeo, essa possibilidade de uma edição especial então vamos fazer uma edição simples, básica, só para a gente conhecer um pouco do zoom como é que é o editor do zoom, na verdade por ele você vai aprendendo outros também então vamos lá, vou criar um novo projeto com uma gravura qualquer aqui projeto 1, finish, vou adicionar uma foto qualquer aqui, uma foto do próprio sistema por exemplo, essa daqui vou colocar um tempo de execução maior um pouco, porque esse tempo de execução dela é muito curto só para a gente poder, isso, trabalhar melhor então vejam bem, a foto do começo de conversa não está esticada, eu quero esticar para poder sair essas bordas pretas então vem cá em propriedades, vou lá em propriedades e aqui em stretch image, você coloca true isso tudo eu já expliquei, então vamos lá, eu quero fazer um, esse vídeo estaria assim eu quero fazer um zoom, por exemplo, que ele foque no rosto do bichinho então eu vou lá e coloco lá, clico duas vezes nele, aí ele vai vir para essa terceira guia vem o editor, video effects, transforms e zoom aí, aqui, você clica em ok beleza, vamos ver como é que está o foco vejam não deu certo, por que que não deu certo? aqui, você tem que configurar aqui você tem que configurar, está de 70, você viu que ele diminuiu para poder dar o zoom nós não queremos que diminua, então vou colocar 100, que é o tamanho normal dele e vou aumentar, por exemplo, para 150 a mesma coisa com o de baixo, coloco 100 que é o tamanho normal e aumentar para 150 olha, então quando ele der o zoom, ele vai fazer isso então vamos ver como é que ficou olha ah, mas está muito devagarinho não, pois é, você consegue acelerar esse zoom você que define em quanto tempo que ele vai fazer esse zoom se você quiser diminuir o tempo de zoom, você pode fazer só isso aqui arrastar, né, para o tempo, para o local de execução mesmo para o tempo que você quer que o zoom apareça só que, cuidado quando você fizer isso, por exemplo, quando ele der aquele zoom aí, na hora que ele terminar o zoom, ele volta para o tamanho original então o que vai acontecer, olha na hora que você fizer, olha rapidamente ele está fazendo o zoom mas na hora que terminar o zoom, o que vai ocorrer, olha vocês viram que o zoom está rapidão voltou para o tamanho original então o que acontece é isso então quando você faz o zoom, você tem que configurar de forma que não fique também uma coisa, uma adição mal feita, né então vamos lá ah, mas você não explicou eu queria saber como que eu faço para poder focar em determinado ponto do vídeo aqui você configura se você quer que o zoom seja, por exemplo, na parte esquerda então vamos supor você quer que ele fique fixo na parte de cá, né a parte esquerda então olha o que vai acontecer só aqui que vai ser o zoom, olha tá vendo? o zoom só na parte esquerda naquela hora estava no centro por isso que foi o foco no rosto do bichinho vamos lá ah, eu quero o foco só na parte direita a mesma coisa propriedades você vem cá e tira o foco você coloca só na parte direita ah, e também aqui aqui está no centro se você quiser colocar também para ele direita e embaixo, por exemplo ele dá o foco só nessa parte de baixo aqui aí, olha viram aí? ele vai dando o foco só nessa parte de baixo aqui então na verdade é muito simples, né a gente tem que saber às vezes a gente não sabe como faz mas na hora que a gente aprende ele vai falar não, não, é tão simples pois é, você clicou aí ele vai fazer o zoom e voltou para a foto original então é basicamente isso, gente se tiver alguma dúvida pode colocar nos comentários que vai ser um prazer responder e ajudar com o que eu sei o pouco que eu sei sobre o VSDC até a próxima